A CIDADE NO BRASIL Cabo e o veloz com rimas preparado para conquistas Como o arroz com a 500 se arrebenta em pistas Vencedores com motores em altas rotações Voamos na estrada à procura de sensações Escapos, soltam fumo e muito calor Volcidade, o nosso verdadeiro amor A vontade constante, seguros ao volante Vivem o máximo, desfrutando o instante Vão tão rápido, só vezes o brilho rejando Conta quilómetros e explode, isso é o importante Ultrapassagens espetaculares que movem Mudanças chovem, picantes movem Adrenalina causa feio, mete show aí Persegue, liga o GPS Imparáveis, 1227 M3P Estilo clássico, com este MC O que se vê não se vê, é muito rápido Mudou de faixa como se fosse taekwondo Estamos casados, visto a oito E se agora começaste o namoro Sou louco, as ruas criaram-me assim Quando meto a primeira só quero ir Até o fim, dê por onde der É para derreter, venha quem vier Ninguém nos vai deter Faço isto, por todos os dias já vividos Derrete os preços agora, por todos os já derretidos Patrão, zona L, diariamente filho Não conduzo o canal, sei assim como não, filho Sou doente, com o volante a minha mercê E é constante que a nossa gente sente quando nos vê No Mercedes, até te venzes Quando curvo a esquina e ouves os pistões quentes Que a adrenalina diz que nós damos Temos uma coisa, esqueço de gatos e vamos Dar boleia para o mundo mais rápido Quando tudo acontece, sem somar por uns Rumas escuras e iluminadas Certificados em todas acessadas Conseguimos tudo pela calada Doi, quiser, do dia, fóio, deu uma noleada 43, boi na GT, cá que era Porsche Sou veloz com a voz, autobito de olho não Sou piloto de flows, tenho voo Cidade na quima, whisky A gasolina na tarola, bate em cima, se o certo Sou automático, tenho nitro, tenho tour DJ score, larga o beat, eu sei Dar-lhe como nesta corrida, se ouvir fumo Eu assumo o comando, controlo a direção O som, ou vou rolando com a guião Vai dançando, polícia olhando, sirenhos tocando As colunas do carro vão casgando Somos gatos, eficazes, perfeitos, experientes Ou nasceres como nós, ou nintentos Na estrada somos potentes, no hype somos quentes Somos quentes, ou nasceres como nós, ou nintentos Gatos do ver, com os reis do hype, sai da frente Com mais classe que um maybag, não sei se entende Aston Martin B12 Terror da estrada, via verde, faixa esquerda Não vejo nada, velocidade, rapios Isto é constante, sangue, salve, mata a cabeça Quando estou ao volante, seja em estrada Ou em todo terreno, sobre manobras arriscadas Nada temo, sente cheiro a pneu queimado Paira no ar, brega fundo, acelera Não vê o radar, viciados em corridas Proibido é proibido, somos pisados na estrada Como entrar no teu ouvido, inovadores em tudo Seguidores do mesmo rumo, são os gatos do beco Num estilo mais bruto Mano, somos curses, sinto o alcatrão De cá pôr aberto, vamos em contramão Não tens vida, virámos-te o abeço Se quiseres adrenalina, damos-te o nosso endereço Queres adrenalina, diz que nós damos-te Temos uma, duas, três, ligados e vamos-te Dar boleia para o mundo mais rápido Quando tudo acontece, sem somar por uns Rumas escuras iluminadas Certificados em todas as estradas Conseguimos tudo pela calada Não é que dedos me apoia, não é uma jogada Queres adrenalina, diz que nós damos-te Temos uma, duas, três, ligados e vamos-te Dar boleia para o mundo mais rápido Quando tudo acontece, sem somar por uns Rumas escuras iluminadas Certificados em todas as estradas Conseguimos tudo pela calada Doitzentos dias fora em vir a jogada Somos jovens, bach, 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 bach Baixamos pela enferca com atitude privada De aprometer é para te der Cada estrava, trava, 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 trava Indoráveis, 12 sets Se tu queres adrenalina diz que nós damos tudo Temos automotores que é desligado e vamos tudo Dar boleia para o mundo mais rápido Quando tudo acontece sem semáforos Ruas escuras iluminadas Certificadas em todas as estradas Conseguimos tudo pela calada Noite dentro, dia fora e de madrugada